Eu tô vendo aqui um tanto de mudas de cebolinha, ó, bastante. Aqui do outro lado, tô vendo os canteiros todos plantados e o pessoal trabalhando ali no fundo. Bora lá falar com eles que essa horta aqui tava todinha cheia d'água esses dias, hein? Tamo de volta e agora eu achei o homem aqui. Bom dia, Lava. Bom dia. Muito trabalho. Vavá, ó, obrigado por me receber aqui. Tô vendo que a água baixou aqui até que enfim, Vavá. Você mostrou sua chácara aqui pra todo mundo, todo mundo se sensibilizou bastante pela corrida, né? Acabou enchendo tudo d'água, mas já tá aqui de volta na terra trabalhando e os meninos também. Eu falei pra você que era coisa de Deus, coisa da natureza, não podia esquentar a cabeça? Olha aí, secou, nós já estamos de volta plantando. Agora só que a cebola que eu tava vendendo no canteiro de 50 reais pros outros plantar, eu agora tô comprando dos outros a 200. Olha a diferença aqui, de 50 que eu vendi, agora tô comprando de 200 e não tô encontrando pra plantar. Rapaz, vai lá. É, sai encontrando assim um pouco no canto, outro pouco no outro, mas... É, eu queria o drogo do que eu comprei, que não tô encontrando. Aí vai ter que plantar outros tipos de verdura porque tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Vavá, e o forte do senhor aqui é a cebolinha, né? É a cebolinha. O meu forte mesmo é cebolinha, tem muita freguesia de cebolinha. Aí não adianta eu tá plantando outros tipos de verdura, só tem a minha freguesia mais forte, a cebola. Certo. E Vavá, de oito quadras que o senhor tem, quantas o senhor já voltou a plantar? Em duas. Em duas. Duas quadras, tô começando em duas quadras. Duas quadras. Essas duas aqui, ó. E só plantemos isso aqui, ó. Não tem nada plantado nas outras, não tem nada plantado ainda. E não deu pra plantar porque tá muito mole ainda. Essa terra aqui faz com a máquina, faz com a iama. Mas só como a iama tá muito mole, a terra não dá pra fazer, nós estamos fazendo na mão. Na mão mesmo, Vavá. Na mão. Pra não perder tempo. Aqui tá o Pio. Bom dia, Pio. Bom dia. Pio como sempre, sem camisa, descalço. É, ele é doido. Esse é caboclo da roça. Tem que ser desenrolado. Tá certo. É não? E Vavá, os canteiros aqui, então, todo o senhor vai fazer na mão porque não tem como entrar. É, até quando a iama não entre, né? Nós temos que fazer na mão. Ó, tá mole ainda, ó. Mole, ó. Ó, tá atolando aqui, ó. Atola. Os canteiros de muda de cebolinha aqui estão sendo plantados. A dificuldade que o agricultor tá encontrando agora é achar aonde comprar as mudas pra plantar na roça. A cebolinha agora tá o mais difícil porque todo mundo perdeu todo tipo de verdura. Mas se for um tipo de verdura que for de bandeja, é coisa simples. Você manda fazer, tudo bem. Agora a cebola não. A gente não planta de bandeja. A gente planta ela da muda dela. Dela mesma, nós repõe na terra. Entendeu? Nós arranca ela e repõe na terra. Da roça. Porque tem uma muda de cebola aí de bandeja que muitos freguês não querem. Não gostam. Não. É porque, Vavai, é muito fininha, né? Não. Ela é muito grossa demais. Ah. Ela é muito grossa. Pra quem trabalha com cheiro verde, se você retar dois, três talos no cheiro verde, aí não rende. Não, é verdade. Não rende. E também você vai fazer um cheiro verde com uma cebolona. É, muito grande. É. Aí não dá pra... O pessoal gosta aqui de uma cebolinha fina. O pessoal gosta de uma cebolinha fina. É, a fina divórcia. Porque ela rende. Ela rende e é bom trabalhar com ela. Que é uma cebola dura, firme. Entendeu? Mas, e a Deus querendo, nós vamos devagarzinho que fazenda e vence outra vez. Vamos sim. Quem vence uma vez, vence dez. Ah, vence. Ou se vence. Isso aqui você tem que aprender a ganhar, perder, empatar. Quem trabalha na agricultura. Qualquer agricultura. É, né? Tanto ser arroz, café, soja, milho, qualquer coisa. Qualquer... Trabalha na agricultura, tem que aprender a sofrer. Tem. É sofrido, é sofrido. A agricultura é sofrido. Boa, Vavai. Ó, o Vavai tá rastelando junto com o Pio aqui e ali no fundo tá fazendo o canteiro no garfo. Vou gravar um pouquinho os meninos lá e já volto pra cá. Valeu, Vavai. Tá ok. Tamo aqui com o Pafu. Bom dia, Pafu. Bom dia. É Pafu mesmo? Isso, Kleber. Kleber? Beleza, Kleber. Kleber, você tá no garfo aí afofando os canteiros. Na verdade os canteiros tão feitos... Lembra que tinha plantado aqui cebolinha? Cebolinha. Ó, a cebolinha como ficou da chuva? Morreu tudo. Morreu tudo. Era miúda, tava grande, lembra o tamanho? Tava grande, tava grande. Tava grande? Olha aí, ó. E o Kleber vem afofando com o garfo, né, e os meninos rastelando. É, com o vestido aqui fazendo de volta. E Kleber, e vai plantar o que aqui depois que os canteiros tiverem prontos? Cebolinha de volta? Cebolinha de volta. Cebolinha. Boa. Quantos canteirinhos aqui, Kleber? Deve ter uns 200, será? Não, esse parado deve ter uns 70 canteiros aí. 70 canteiros? 650 canteiros. É, vão encher de cebolinha. Vai. Deus quiser. Isso aí. Pode desistir não. Jamais, né, Kleber? Não pode desistir não, a gente é brasileiro. Existir jamais. Aqui, ali tá o fundinho da roça. Aqui, o Kleber afofando a terra. Os meninos rastelando. E daqui a pouco, chega plantando. Kleber, valeu. Bom trabalho aí. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Vá, vá. O trabalhinho aqui vai ser bem árduo mesmo, mas tem que fazer, né? É, porque nessa área de nós, todo trabalho, você tem que fazer o que você gosta. Se você não fizer com vontade e com gosto, trabalho não vai pra frente. Em toda área tem que ter gente que gosta. Tanto de agricultura, como de gari, de médico, a engenheiro, a político, a tudo. A cantor, a tudo. Todo mundo tem que ter aquele pessoal que faça aquele trabalho que gosta. E eu trabalho no que eu gosto. Tá certo. Boa, vá. Toda vida, minha vida, minha vida, criança, que minha vida foi trabalhar na terra. Ah, é, vá. Aí não tem como eu me reclamar da terra, entendeu? A terra que dá meu sustento de eu me alimentar, pagar minhas contas em dias. Aí tem que só agradecer a Deus. Boa. Vá, vá. E o senhor veio de onde? Veio de Pernambuco? Vim de Pernambuco. Vim pra passar uns dias aqui e tô passando uns dias. Uns dias que já tá fazendo 20 anos que eu tô por aqui. 20 anos que tá por aqui. 20 anos. E achando bom. E sempre nessa região, vá, vá. Sempre nessa região aqui de Mogi das Cruzes. Nunca saiu daqui pra outro... Não, não. Não, eu vim direto pra aqui e aqui mesmo. Tô aqui passando uns dias. Já tô fazendo 20 anos. E vá, vá. Que lugar de Pernambuco o senhor era mesmo? Sou de São Bento do Una. É, de São Bento do Una. Tem parente lá ainda até hoje? Oxê, tem uma família minha todinha lá. É. Aqui tem pouco. Agora lá é quase Pernambuco completo. Ah, Danato. E vai muito pra lá, vá, vá? É assim, porque... Minha mulher também é de Pernambuco. Aí ela vai um ano e eu vou outro. Porque o direito que eu tenho, ela também tem. Não é eu só visitar a minha família e ela não visitar. Entendi os dois. Ah, se for causa de doença, nós não temos previsto. Aí vai de uma vez. Vai de uma vez. Aí vai mesmo. Nesse tempo que eu vim pra aqui, eu voltei pra lá. Passei quatro anos lá em Santa Cruz. Eu não gostei, porque lá é muito quente demais. Muito quente. Você acostuma aqui, você acostumou aqui em Mugi, já acostumou, já era de Mugi. É, aqui é... Me consideram mugiano. É mugiano. Me consideram mugiano. Não, não, mas mugiano que eu moro aqui tem cinco anos, né? Eu me considero mugiano. Tá certo. É só sossego. Só sossego, Pio. Só sossego. Depois de tanta água, Pio, agora... Agora vai, se Deus quiser. Agora vai. Agora vai. Eu tava vendo, Pio, o Vavá mandou um videozinho, não é vocês? Limpou as valetas, limpou as valetas aí também? Limpou. Limpou, secou a água. É. Tirei os matos da valeta e a água desceu, tá, Renato? É, desceu. Eu tava vendo, eu tava vindo no caminho pra cá, achar que tudo secou mesmo. Secou, secou. O pessoal voltando a trabalhar. É, o Vavá é do mesmo lugar que eu. Nós estamos do mesmo lugar. É, o mesmo lugar, né, Pio? Do mesmo lugar. E o Pernambuco? Pernambuco. O meu serviço lá era arranca toco. Arrancava toco lá, Pio? É, arrancava toco. E tinha muito trabalho lá? Tinha, tinha bastante. Arranca toco é danado, hein? É, arranca toco. Fazia lenha pra vender por metro. Fazia lenha, o caminhão pegava e ele queimava. O Vavá, o patrão. O patrão daqui. Fazia queijo. Queijo de manteiga. Olha. É, né? Fazia queijo lá? O forte lá era trabalhar com gado. Entendeu, criança? Trabalhei, comecei a trabalhar com gado lá. É. Trabalhei muitas fazendas lá com gado, viu? Bastante vadeiro. É, mas sim. É, mas eu acho bom trabalhar com gado. Eu não criei gado porque eu não tenho essa condição. É, né? Mas o que eu trabalho com gado é bom. É, todo mundo é o costume. Você acostumou com aquele trabalho. Você... Mas quem sabe se um dia eu não criei umas vaquinhas. Ah, é? Não, quem sabe é Deus o destino de nós. Porra, e ainda se o senhor sabe, ainda tem a mãe, tem que fazer mesmo. É, mas graças a Deus aqui também tá dando pra arrumar meu feijão. Aí eu não posso reclamar também daqui não. Tente só agradecer a Deus e vamos trabalhar com fé em Deus. Isso aí, Vavá. Vavá, obrigado por me receber aqui. Bom trabalho pra você. Espero muitas vezes vir gravar. Obrigado você, na hora que quiser aparecer aqui, estamos com as portas abertas e vamos fazer vidro aí pra nós rebentar. Que os pernambucanos aqui... Aqui fala a chaca dos baianos, mas aqui não tem nada de baianos. Aqui é tudo pernambucano. Olha, se for pra tirar os pessoal aqui de Pernambuco, vai sair todo mundo. Aí, ó. Tá certo. Valeu, Vavá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto